Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira dia 7 de julho de 2021. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você informações de muita prestação de serviço não só de Santa Bárbara do Oeste mas também de toda a nossa região do Brasil, do mundo. Fiquem à vontade para você interagir aqui junto conosco, tá bom? É isso aí, você que faz o nosso jornal, o nosso programa acontecer. Tá certo minha gente? Tá certo meu povo? E vamos que vamos, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, hein? Olha aí, essa madrugada fez frio? Vai fazer frio assim não rapaz, no Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, né? É frio falar para você, ai, ai, ai. Tem gente que não acostuma muito tomar banho, né? Nessa época de frio. Mas tem que tomar, tem que, né? Já faz parte aí, ó, da lei humana, né? O nosso WhatsApp é o 9, 9782-4426. Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco, como disse. Você vai compartilhar aqui o nosso jornal de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Tá bom? Tá certo? Fica assim combinado? Olha, hoje, quarta-feira, tem novidade na vacinação. Vai ser inserida a nova fecha etária de idade. Ontem, o município barbarense recebeu novas doses das vacinas contra a Covid-19. Foram 9.690 doses que chegaram ontem dos três laboratórios, né? Da Oxford, AstraZeneca, da Pfizer e também da Janssen, tá? Os lotes das vacinas foram enviados pelo governo do estado de São Paulo para o início da vacinação para as pessoas de 38 e 39. Sem comorbidades que têm início hoje, tá? E não precisa de agendamento, tá bom, gente? As doses serão aplicadas aqui em Santa Bárbara do Oeste, sempre das 9 até às 17 horas. E qualquer tipo de dúvida, você pode entrar em contato através do telefone 3455-1654, tá certo? E os pontos de vacinação para o recebimento da primeira dose continuam sendo o de Janeiro Pedroso, Mirzinho Daniel, que são os dois estádios, e também a Casa de Maria, lá na Zona Leste, na Rua Mococa. Não esqueça de comprovante de endereço no seu nome, que é importante, e o RG, documento com foto, CPF, tá bom? O detalhe do comprovante de endereço com o seu nome é de extrema importância. Não precisa ser só uma conta de luz, uma conta de água, né? Pode ser aí o carnê do IPTU, né? Pode ser um carnê de uma loja que você comprou aí a prazo, tá pagando o carnezinho, tá aí o endereço da sua casa, sem problema. Pode até ser o carnê da funerária Araújo Orsola, pode também, olha, já faço um marketing aqui pra Araújo, né? É xará, então pode, né? Então não se esqueça, tá? Tudo certinho. Mas se às vezes você não tiver, ah, eu não tenho um comprovante tal, etc. E o comprovante tá aí no nome do seu marido? Pode também, né? Pode, né? Ah, mas não tá no nome do meu marido, tá no nome da minha sogra. Não, tudo bem. Então se você é casada com ele, tá lá na certidão de casamento. Não se preocupe, tá bom? Tudo dá certo, tudo dá. No final, tudo dá certo, viu produção? Tudo dá certo. E semana que vem já tem a imunização pras pessoas de 35 anos, né? Tá caindo, né? A faixa etária e com isso vai aumentando aí o número de pessoas. Até a Prefeitura está sendo questionada pelo fato de colocar mais um ponto de vacinação, até mesmo nesse período de férias escolares, né? Mês de julho, onde as escolas não estão sendo ocupadas, pra ver se consegue um ponto de vacinação pro pessoal lá da região do Molon, né? Aquela região do Jardim Pérola ali. Porque a Casa de Maria fica um pouco mais distante, mas isso vai depender muito aí da quantidade de pessoas, né? Que vão em busca aí da vacinação contra a Covid-19, né? Tá bom? Olha, a polícia está investigando os dois homicídios aqui em Santa Bárbara do Oeste que ocorreram no final da manhã de segunda-feira. Foi por volta das 11 horas. A polícia está investigando os dois homicídios porque, lamentavelmente, o rapaz, ele veio a falecer ontem, né? O Fábio Oliveira Camargo, de 32 anos. E nossa equipe, a equipe de jornalismo aqui da TV SB Notícias, também está apurando, né? Colhendo informações, investigando esse caso também. O que se sabe é o seguinte, o que se sabe? Que o assassino, o assassino, ele foi até a casa da dona Vilma, dessa senhora de 59 anos. Houve ali uma discussão lá na rua João Gonçalves Barroso, no Cruzeiro do Sul. E aí, após essa discussão, ele foi embora e voltou armado. E disparou aí contra as duas vítimas, né? O rapaz foi atingido com três tiros no rosto, teve morte cerebral e a mulher com um tiro, que morreu na hora ali no local. E uma criança de sete anos, que era filha do Fábio, viu tudo, viu tudo, né? Quando o criminoso efetuou os disparos aí contra os seus familiares, contra a avó e o pai. O rapaz, o Fábio, que faleceu, ele até ele trabalhava com reciclagem também, né? O que a nossa reportagem apurou, que ele trabalhava com materiais recicláveis. E agora, com os projéteis que foram pegos aí pela perícia, a perícia encontrou vários projéteis, balas de revólver, inclusive que atingiram a parede, o muro da casa. Agora, eles estão investigando o seguinte. É a arma do crime, né? Que ainda também não foi localizada a arma do crime. O que teria motivado essa discussão? O que teria motivado? Somente pelo... O suspeito aí, né? Esse rapaz que ainda nós não podemos aqui, inclusive, divulgar imagens pelo fato que não tem nada esclarecido ainda. A polícia ainda trabalha como um caso de suspeita, né? Então, não há... Claro que a polícia sabe, já tem pistas, né? De quem seja o autor dos crimes, porque foram duas mortes. A polícia trabalha em sigilo para tentar localizar. A partir do momento que a polícia divulgar imagens deste criminoso, nós vamos divulgar aqui no SB Notícias também. Já a polícia já está fazendo um retrato falado, aliás, desta pessoa, deste homem que matou Dona Vilma e também o Fábio. O Fábio de 32 anos. O rapaz morava lá no Parque Planalto, Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Foi socorrido, foi levado para o hospital, né? A UTI, mas não resistiu. Teve morte cerebral e a família lamentou muito, né? Duas mortes em plena luz do dia. Que país, que mundo é esse, né? Que mundo é esse, né? Que mundo é esse? Agora, a polícia está atrás desse rapaz aí, né? A polícia, eu acredito muito no trabalho da polícia, os investigadores da polícia civil, né? Já tem nomes, só que nós não podemos, inclusive, divulgar nada, né? Para não atrapalhar o trabalho da polícia. Mas eu acredito nesse trabalho, nesse trabalho de inteligência, no sistema de inteligência da polícia civil, não só de Santa Bárbara, mas também a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana, também está, neste caso, apurando, né? Apurando, vendo quem seria este autor desses crimes e também o motivo, o motivo o qual houve a discussão e, na sequência, essa série de crimes, né? Dois homicídios, numa segunda-feira, né? O rapaz teria passagem pela polícia, o autor, a suspeita de que ele teria já sido, estava sendo procurado pela justiça. E, em qualquer momento, a qualquer momento, nós entramos na programação para trazer novidades para vocês sobre esse caso, hein? A nossa equipe está em cima também desse caso para acompanhar e trazer todas as informações da prisão deste rapaz. Será que ele vai se entregar? Hã? É, porque já vão se passar, já passaram, né? Hoje é quarta-feira, 48 horas. Né? Vai, tem... Viu? É, nas duas, uma. Tem que se entregar, né? Olha, uma pessoa ficou ferida com escoriações leves após capotar um veículo na Avenida Nossa Senhora de Fátima. na cidade americana, SP-304, né? Para acessar ali a Avenida Nossa Senhora de Fátima. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 4h30 da tarde de ontem. Corpo de bombeiros foi que atendeu a esta ocorrência e uma mulher, uma motorista de aproximadamente 40 anos perdeu o controle de direção na curva de acesso à avenida e provocou o capotamento do veículo. Ela foi socorrida pelo resgate e foi levada até o hospital municipal doutor Valdemar Tebaldi, americana, né? Olha o carro como é que ficou, hein? De rodas pro ar. Capotou e ficou de rodas pro ar aí esse carro da mulher. Escoreações leves e agora ela está sendo acompanhada, monitorada no hospital doutor Valdemar Tebaldi. Bom, mais uma vez eu quero lembrar você que a vacinação hoje para os públicos de 38 e 39 anos, tá bom? Documento em mãos, tá? Documento em mãos, tá certo? RG, CPF e o comprovante de endereço do seu nome. Quando eu falo RG é porque é importante você levar um documento com foto. Combinado? Para as pessoas aí sem comorbidades. Nilson Cardoso, um abraço pra você acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. A Márcia Maria, um abraço pra você, Márcia. Cristina Felipe Correia, um abraço, bom dia. Vilma Souza, um abraço pra vocês aí. Tá? Todos os nossos bairros, você que nos acompanha e manda mensagens aqui, né, pro nosso jornal tanto pelo Facebook como também pelo YouTube Fala aí o nome do seu bairro, né? Onde você tá assistindo, acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Vamos falar com o Edson, é isso? Tá preparado? É saúde, saúde, bem-estar. Você que anda aí cansado nesse estresse do dia a dia Imunidade tá baixa A imunidade tem que estar em alta pra se proteger até do Covid, né Edson? Nilson, eu tenho uma dica especial pra quem tá acompanhando aqui o Jornal Chama-se Creme Risotex Um tratamento exclusivo pra você que quer eliminar as manchas Mancha do sol, mancha da gravidez Aquela mancha senil que vem na melhor idade Incomoda, né? Denuncia a sua idade Tem gente que passa maquiagem até nas mãos pra tentar esconder Mas o Creme Risotex atua no clareamento Ele conta com a nanovitamina C Que vai deixando a sua pele com uma coloração uniforme Linda, rejuvenesce Diminui a sua idade E ainda diminui as rugas e as marcas de expressão Anota o telefone 0800-942-0455 Esse é o número do Risotex 0800-942-0455 Liga lá, tem presente especial pra você Leva o colágeno hidrolisado em cápsula Pra manter a firmeza e a elasticidade da sua pele Mais a cápsula de vitamina C Anota o telefone 0800-942-0455 Nilson É isso aí, Edson É o Creme Risotex Isso, pra proteger a sua pele Ainda tem o colágeno, né gente? É isso aí Ligue agora mesmo O Nilson Araújo Assina embaixo O que o Edson disse Obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus Amanhã a gente volta Amanhã é quinta-feira Uma ótima quarta pra você, tá bom? Um ótimo dia E conte conosco Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau Aqui tem café no bolo É radinho Tchau 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 Tchau